E aí gente, tudo bom? Eu tinha me programado pra fazer um vídeo explicando por que eu larguei a psicologia e na verdade o vídeo é exatamente sobre isso mas eu pensei em abranger um pouco mais esse assunto e a gente falar um pouco sobre a pressão pra você escolher uma profissão Pra dar uma resumida, quando eu tava no meu terceiro ano de escola eu me senti muito pressionada a escolher que faculdade eu entraria pra que profissão eu tentaria, né, uma vaga porque eu só tinha 17 anos, entendeu? Com 17 anos, a gente não sabe nada não As chances de você escolher uma coisa muito impulsivamente são enormes Mas enfim, a gente costuma escolher muito pela nossa vida daquele momento Como eu era a Capricorniana chata que dava conselho pra todo mundo, que era super séria, muito cabeça Eu sempre tinha uma cabeça um pouco mais na frente de todo mundo Todo mundo me dizia assim, fazer psicologia, psicologia é sua cara você tinha que ser psicóloga, né, né Só que eu também tinha uma vontade muito grande de trabalhar com decoração Que loucura E aí eu falei, ah, quer saber? Eu era muito ruim de escola, muito ruim mesmo Eu não sei o que ia passar direto na minha vida Sempre fiquei em régua Eu falei, ó, quer saber? Eu sou ruim mesmo, vou fazer um cursinho Mas vou colocar em cada faculdade uma opção diferente Então eu coloquei em duas faculdades diferentes Psicologia e na federal eu coloquei em duas particulares E na federal eu coloquei em design interiores Resultado Estudei tanto que passei nas três E aí, na minha cabeça, eu tinha capacidade de fazer todas Então eu ingressei tanto na federal em design interiores Quanto em uma particular em psicologia E eu segui assim por dois anos Mas, gente, quem já fez federal sabe Que a rotina da federal é muito desgastante Eu fazia... Minha primeira aula na federal era em torno de sete, sete e meia da manhã Eu tinha aula de manhã e de tarde em campos diferentes Então, tipo assim, como design interiores Inclui desenho, né Então inclui pelas artes, mas também inclui arquitetura Os projetos que a gente tinha que fazer A gente ficava pulando de campos De bairro mesmo Um dia... No mesmo dia a gente ia pra bairro diferente tomar aula Então isso ficava muito cansativo Minhas aulas eram de manhã e de tarde E de noite, quando dava às 6h20 Eu tinha que estar na particular Pra fazer psicologia até 10h40 da noite Eu segui nessa rotina por dois anos Meu Deus Muito cansativos Eu não sei... Eu já pensei que eu não sei como eu aguentei Eu não sei Quando faltava um ano e meio pra acabar design interiores Eu comecei a ficar me sentindo muito... Sabe? Eu não tinha vida, gente Eu não tinha qualidade de vida Eu não tinha sono Eu não tinha nada Eu era um zumbi E eu falei, eu não quero mais Eu vou ter que optar por uma das duas E psicologia falou mais alto ao meu coração Minha mãe quase desmaia Porque eu falei pra ela que eu ia largar design interiores Eu não ia... Eu não queria... Eu sou uma pessoa que... Eu sou muito assim Eu não consigo... Ah, eu vou trancar aqui pra depois... Não, eu falo... Larguei, não quero mais Minha mãe me adora É um diploma de federal, pelo amor de Deus Mas, gente, não me fazer feliz Não era... Não queria Então, pra mim, não era a pessoa de ser Ah, é o peso de uma federal Não, pra mim era o peso do meu desgaste Era o peso de... De... De uma infelicidade, entendeu? Eu não ia me valentar Me forçar aquilo Larguei Literalmente, larguei design interiores E me dediquei nos próximos três anos pra psicologia Me formei em psicologia A psicologia sempre me encantou muito Mas eu nunca gostei muito de atender Eu cheguei a atender clinicamente mesmo Tendo pacientes particulares E cheguei também a trabalhar posto de saúde De... Eu esqueci o nome agora do lugar É um posto de saúde que atende muita gente Que tem AIDS Ou que se expôs ao vírus da AIDS Esse tipo de tratamento Esqueci o nome agora E também trabalhei em... Fiz estágio Eu não falo trabalho, é estágio, tá? E também estagiei em uma escola Com psicologia educacional Por um ano, mais ou menos um ano e meio Eu amava muito a teoria da psicologia Eu amava muito aquele universo Foi, assim, um divisor de águas pra minha psicologia Só que novamente a gente volta pra aquela coisa De você tá muito novo, sabe? Você sai do... Da escola Quando você era criança E de repente no ano seguinte Você tem que virar adulto E aquilo tudo te consome de um jeito Que você quando pisca Você tá se formando Numa faculdade que você fez Meio que sem pensar Mas que foi te levando Não sei explicar direito Então Eu me formei em psicologia Eu... Eu antes de sair da faculdade Eu já tava fazendo terapia Porque eles, né? Sugerem que a gente faça isso É importante pra gente Até porque todo mundo que trata O outro, né? O ideal é que você se trate também, né? Que você se acompanhe também Seja acompanhado Porque você esteja apto, né? Uma saúde mental legal Para tratar da saúde mental do outro E aí Saí da faculdade Formada Belíssima Psicóloga Com o seu RP na mão Fui pra área Fui contratada pela prefeitura de Salvador Trabalhava num CRES Mas era uma situação Muito ruim essa pra mim Sabe quando você idealiza uma coisa? E quando você vai Não tem nada a ver? Pois é Essas coisas de trabalho com prefeitura É muito complicado Porque você ganha pouco Trabalha demais E não é valorizado Então eu tinha um salário baixo Relativamente baixo Não era pago todo mês A gente chegava a ficar três meses sem receber Isso me estraçava muito Porque eu não achava justo Pela demanda de trabalho deles Era muito arriscado Porque eu Enquanto psicóloga Eu tinha que investigar Alguns casos de abuso De denúncia Então eu entrava em bairros Muito perigosos Sempre sozinha Porque o motorista da prefeitura Não queria entrar comigo Falava Só te levo até aqui A partir daqui você se vira Isso era uma coisa que me consumia Eu me sentia muito mal Eu me sentia muito Desassistida Como se eu fosse Qualquer coisa Isso começou a me incomodar muito E eu comecei a não concordar Com muitas coisas Eu lembro que eu Eu acompanhava Muitas denúncias Do Ministério Público De trabalho infantil Por exemplo Mas Eu acho que essas coisas Essa A realidade do Ministério Público Ainda é muito distante Da realidade do povo brasileiro Então eu recebia mães Que tinham sido Que tinham sido Denunciadas pelo MP Porque Sei lá Trabalhavam no carnaval Vendendo cerveja E levavam seu filho De três, quatro anos juntos Quando elas chegavam pra mim Porque eu tinha que receber elas Eu precisava ver o lado Da história delas Eu precisava fazer um registro Isso precisava ser documentado E aí quando eu recebi Essa mulher Eu lembro muito dela Quando eu recebi Essa mulher Na minha sala Ela falou Ó, é o seguinte Eu sei que não é o ideal Levar meu filho De três, quatro anos Pro carnaval Pra trabalhar comigo Mas é o seguinte Eu venho de um bairro Muito perigoso Eu não tenho ajuda E eu sou muito mãe Eu sou muito mãe E eu prefiro mil vezes Meu filho debaixo da minha asa Do que com qualquer pessoa Que eu não sei Se eu posso confiar E eu lembro também De outro caso De uma mulher Que a filha dela Tinha 14 anos E ela levou também Pro carnaval Na época do carnaval Tinha muita coisa E ela falou assim Ó, na minha realidade Se eu deixo a minha filha De 14 anos Em casa Sozinha E vou trabalhar No carnaval Eu arrisco De não achar ela Quando eu chegar De ela ter sido aliciada Pelo tráfico E eu não saber de nada Eu arrisco De ela ser estuprada Na minha casa Eu arrisco De ela sair Sabe? São muitos riscos Que a gente Que vive uma realidade Muito distante deles Não tem noção Então Eu não achava justo Julgar e condenar Uma mulher dessa Porque no lugar dela Eu faria a mesma coisa E eu tava ali Com meus 23 anos Uma pirralha Sabe? Tendo que julgar Uma mulher de 40 anos Que sofreu muito Na vida Que tinha uma realidade Muito dura Que tava tentando Sobreviver Como se eu fosse Muito melhor do que ela Sabe? Então eu lembro De várias pessoas Que passaram por mim E me perguntaram O que você faria No meu lugar E eu dizia Eu faria a mesma coisa Sabe? Eu faria a mesma coisa E eu não tinha como Seguir com essa denúncia Eu brigava Eu falava no relatório Eu tentava fazer Sabe? Só que não é Não depende só de mim Não depende só de mim E eu ouvi histórias Muito duras E eu ouvia relatos De mães agredidas Que agrediam E eu tendo A tentar compreender muito Todas as partes envolvidas Então isso começou A me tornar uma psicóloga Muito parcial Eu não conseguia ser imparcial Eu não conseguia Ter frieza De levar tudo ali Na regrinha do Ministério Público Da Prefeitura Do que eles queriam de mim Do relatório que Transgride Do relatório que mente Isso não sou eu Então eu me vi Muito frustrada Por 10 meses Foi o tempo que eu fiquei Na Prefeitura Foram 10 meses Que eu engordei 10 quilos Eu não estava com Uma mente boa Com uma mente bacana Eu não estava feliz E eu comecei a ficar Muito frustrada Com a psicologia Porque a sensação que eu tinha Agonizante Era de que eu não podia Fazer o suficiente Pelos outros Que eu tinha me formado Numa profissão linda Que se propõe A cuidar do outro Da saúde mental do outro E isso pra mim Começou a ficar tão distante Parece que era balela Que eu não tinha como fazer isso Porque Para as pessoas que tem Talvez Para os psicólogos Que talvez tenham um sucesso Um pouco maior Na profissão São os psicólogos clínicos Que você tem seu paciente lá E você atinge só aquela pessoa Aquele núcleo Mas não era isso que eu queria Eu queria trabalhar Entendeu? Na época eu falei Não, não está certo isso Eu não tenho como Fazer o que eu quero Eu não tenho como Vocês adoram o que eu quero ser Aqui dentro Porque eu estou sendo podada Eu estou sendo, sabe? Amarrada Eu não queria E foi assim que Dez meses depois Eu, muito decepcionada com a área Decidi entregar O meu CRP também Eu entreguei Eu falei Não quero mais E simplesmente Abri nesse canal Na minha cabeça O YouTube pra mim Principalmente a capa do Corpo A Beleza da Alma As coisas Os isadorismos Lá do Instagram Que vocês não me seguem Pra conhecer os isadorismos Minhas redes sociais Estão aqui na tela Tudo isso pra mim É uma forma que eu achei De extravasar A psicóloga que há em mim E que não conseguia fazer No meio que eu fui inserindo Eu tinha que fazer isso De alguma forma A sensação que eu tinha Que eu precisava falar Pra mais pessoas E aí quando eu vejo hoje Esse canal Com mais de 10 mil pessoas Era Eu sinto que era isso Que eu queria Quando eu boto um vídeo Como esse Ou qualquer outro vídeo De bate-papo Que eu leio Vocês comentando Isa, como eu precisava Ter lido isso Isa, como você mudou Minha vida Isa, eu assisto esse vídeo Tem aqui o vídeo Da carroça Que é esse aqui Se você quiser assistir Se não assistiu ainda É um vídeo que é Muito comentado até hoje Que muita gente me fala Que ele virou um mantra Que assiste ele Sempre que pode Isso pra mim Era o que eu queria fazer Depois dessa trajetória toda Entregando duas faculdades Que eu me encontrei Numa profissão Que não existe na academia E eu tô muito feliz Então Eu sei que a sociedade A sociedade te cobra Que você com 17, 18 anos Saiba o que você quer fazer Pro resto da sua vida Mas o que eu quero Que você saiba É que isso não é Uma coisa engessada Sabe? Tudo bem que você Precisa escolher Se você tiver Possibilidades De tirar um ano sabático Muitos pais oferecem Em seus filhos Vai fazer intercâmbio Vai passar um ano fora Faça alguma coisa Façam isso Se vocês puderem Abra um pouco a mente Use esse ano Pra respirar um pouco Pra se encontrar Pra fazer essa passagem Pra vida adulta De um jeito mais saudável Sabe? Se você não puder Se você precisar escolher Porque a vida é dura mesmo Se você te cobra Sua mãe te cobra Tudo bem Escolha uma coisa Mas saiba Que você não precisa Sofrer tanto por isso Que você tem escolhas Que você pode Mudar de opinião Depois mudar de caminho Depois de profissão Nada disso Nada da vida Todas essas regrinhas São muito nossas É do homem Sabe? Mas não é isso Que o universo quer da gente O universo quer que a gente Seja feliz Você veio pro mundo Pra ser feliz E se você For feliz Fazendo empadinha Faça a melhor empadinha Do mundo Sabe? Muita gente me cobrou E às vezes Menos agora Mas às vezes me cobram E a psicologia Você não vai voltar não? É uma profissão E eu Sou muito tranquila E dizer Gente Agora não Não sei se um dia Voltarei Não é uma coisa Que me faz feliz agora Não é uma coisa Que eu penso Não é uma coisa Que me representa Eu acho que a psicologia Me ajudou muito Me agregou muito Ela tá no meu coração E eu uso ela Pra muitas coisas Mas profissionalmente Ela não tá na minha vida mais E ela vai continuar distante Por enquanto Talvez pra sempre Tudo bem também Não tem problema Se você tá na fase De procurar uma faculdade Uma profissão pra fazer Pesquise alguém Que faça já há anos O que você acha Que você quer fazer Se você quer ser médico Se você quer ser Sei lá Pediatra Encontre uma pediatra Que já tá na área Há muitos anos E conversa com ela Se possível Pede pra acompanhar ela Um dia de trabalho Ela ou ele Pede pra acompanhar Um dia de trabalho Vê se você Se enxerga naquele lugar Se é aquilo que você quer Pergunta a ela As coisas boas De ser pediatra Pergunta as coisas Ruins de ser pediatra Sabe? A gente não aprende isso Quando a gente tá Na área A gente não sabe Do que é Do lado ruim das coisas A gente só sabe Da fantasia da profissão Foi por isso Que eu larguei a psicologia Mas eu acho que a psicologia Não me largou E tudo bem também Eu adoraria Ter tido mais calma Naquela escolha Mas foi como foi E foi o que me transformou Nessa Zadora Que tá passando com vocês Aqui hoje Então eu sou muito feliz Tendo um canal no Youtube E vocês sabem Que eu não gosto muito De me chamar de Youtuber Porque a sensação Que eu tenho é que Youtuber É uma categoria Que ganha dinheiro Com isso Eu não ganho dinheiro Com nada disso aqui Eu não ganho dinheiro Nem com o fato De ser blogueira Sabe? Mas eu amo muito fazer isso Eu espero um dia viver disso Eu espero viver um dia De tanta coisa De tanta coisa Que eu queria fazer nessa vida Sabe? Eu queria lavar a psicologia Pra literatura Eu queria publicar livros Eu tenho vontade De fazer muita coisa E a sensação que eu tenho É que as pessoas E a sociedade Me diz que eu não posso Que preciso escolher Uma coisa só E eu tô cansada De ouvir essa galera Sabe? Eu quero fazer várias coisas E eu posso ser uma mulher Que dá conta de várias coisas Por que eu não posso Publicar um livro E ao mesmo tempo Ser uma maquiadora De Youtube E ao mesmo tempo Dar conselhos Por que eu não posso? Quem me diz Onde tá escrito Que eu não posso? Onde tá escrito Que você não pode? Entendeu? Ser uma médica Oncologista Que ama jogar decímides No fim de semana Sabe? Sabe essas coisas Que são meio As pessoas julgam Como incoerentes Como se elas não pudessem Coexistir? Pode sim Você pode fazer o que você quiser Você não precisa ser igualzinho A todo mundo Sabe? Você pode bater no peito Ter orgulho Das suas vontades Dos seus desejos Daquelas coisas Que te dão prazer Sabe? Não fazendo mal a ninguém Tá tudo certo O que você não pode É ficar anulando isso E fazendo mal a si própria Então esse foi meu vídeo Sobre psicologia Sobre a minha faculdade Que muita gente Às vezes volta e me pergunta Por que eu larguei a psicologia E foi por isso Mas eu sinto que isso aqui Também é minha área Que isso aqui também É minha psicologia E eu espero que vocês estejam gostando Eu já vi gente comentar Que Isa Parece que você é a minha psicóloga Então eu fico muito feliz Com isso mesmo Com esse lugar Que algumas pessoas me colocam Eu me sinto lisonjeada De ajudar vocês De alguma forma E eu espero fazer isso Por muitos e muitos anos Da minha vida Tá? Então o vídeo foi esse Não esquece de curtir De compartilhar De comentar aqui embaixo O que você achou Me falar da sua faculdade O que você pensa sobre isso E de se inscrever aqui Se você for novo Tá bom? Um beijo Fique com Deus Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau